A CIDADE NO BRASIL 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 É, vai lá. Bom dia, senhor. Olá, Maria. Dou ao seu criado uma cadeira na cozinha? Não, eu acho que ele prefere ficar. Ele não pretende sentar durante toda a tarde. Está bem. Venha comigo. O que é isso? Eu acho que estão prendendo alguém. Sinto muito. Será que vem comigo? Mas, Tatiana, o senhor não entende? É o meu irmão. Não, eu não entendi. Soltem ele. Tenho os magistrados de uma dele. Senhorita, desculpe. Desculpe, por favor. Deixa que eu resolvo. Espere um instante. Não pode tratar assim o comandante. D. Diego, mande soltar em ele. O que é que você fez, Eusébio? Ele não quer pagar impostos. O magistrado mandou prendê-lo. Eu não quero pagar? Eu não tenho como pagar. Viu, ele não tem como pagar. Deixem ele ir. Escute, Maria. Você precisa se acalmar. O sargento só está fazendo o trabalho dele. Obrigado, D. Diego. Vai se comportar? Sim, D. Diego. Muito bem. Pode levá-lo. Venha comigo, sim. Está vendo, Maria? Existem impostos e pessoas que não podem pagá-lo. Eu sei, D. Diego, mas ele é meu irmão. Eu sei. E vou ver o que posso fazer por ele. Obrigada, D. Diego. Obrigada. Este foi o último. Até o senhor soltar alguém, não poderei prender mais ninguém. Deseja que eu diga ao magistrado que se recusa a obedecer ordens? Não, senhor. Eu não me recuso. Por isso que eu pensei... Bem, a cadeia está muito cheia. Mas jamais fui pago para pensar. Eu sou pago apenas para obedecer. Quantas pessoas na cadeia, só porque não pagaram os impostos? Sim, D. Diego. Jamais cobraram um imposto como esse. Eusébio, quanto era seu imposto? 65 pesos. 65 pesos? O que eles querem que eu faça? Que venda o gado que tenho? E a casa que construí sozinho? E que vá trabalhar para o outro homem? Que eu deixe minha esposa e meus filhos sem comida, só para pagar esse imposto? Mas, Eusébio, se não tinha dinheiro, por que não procurou meu pai ou a minha? Um homem de verdade precisa ter seu próprio valor. Ou não é um homem? Trajeto Garcia! Tire esse jovem de perto da cadeia ou prenda-o. Ele está incitando os outros prisioneiros. Oh, não, senhor. Este não é um jovem. Isto é, ele é D. Diego, filho de D. Alejandro de la Vega. Ah! Um momento, senhor. O senhor disse que eu estou incitando os prisioneiros? Sim. Ora, é como dizer que a coruja é culpada pela escuridão, só porque aparece depois que o sol se põe. Se não tiver mais nada a fazer aqui, senhor, eu sugiro que vá embora. E rápido! Ora, mas eu tenho o que fazer aqui. Eu vim pagar o imposto por Eusébio Crespo. 65 pesos, não é isso? Ora, mas que situação. É melhor eu pagar por todos. Não é tão fácil assim, D.A.P. Qual é o problema? O senhor cobra os impostos em dinheiro e eu tenho dinheiro para pagar. O que quer além disso? É tarde demais. Estão sendo punidos por se recusarem a pagar os impostos do rei. Não serão punidos se jovens ricos como o senhor pagarem por eles. Bom, dinheiro é dinheiro e eu nunca vi um coletor de impostos recusar dinheiro. Está vendo agora. Eu sinto muito, D.D.A.P. Já estava quase abrindo as celas para soltar todos. Sargento, quem foi que deu a ordem para pôr esses homens na cadeia? O magistrado, o coletor de impostos, só disse a ele quem não queria pagar o imposto. Então foi o magistrado quem mandou prendê-los. Sim. Então por que estou aqui perdendo meu tempo falando com o senhor? Não sei, D.D.A.P. Por quê? 21, 22. Então está certo? 22 homens. Sim. E se conseguirmos mais? Então eu comprarei pelo mesmo preço. Excelência. Podemos conversar um instante? Parece preocupado, D.D.A.P. Está com algum problema? É sobre os homens que estão na cadeia. Ah, sim. Os homens que se recusaram a pagar o imposto. Este é o senhor Vázquez. Ele é de Sonora. As suas ordens, senhor. O senhor Dela Vega é um dos nossos cidadãos mais respeitáveis. Excelência. Eu falei com o coletor e me ofereci para pagar pelos que estão presos. Ah, muita gentileza sua, D.D.A.P. Só que é uma pena. Está cinco minutos atrasado. Como assim cinco minutos atrasado? O senhor sabe que os homens que se recusam a pagar os impostos representam um prejuízo ao rei. E é dever de seus servos recompensá-lo pelos prejuízos da maneira que puderem. O que está querendo me dizer? Acontece que o senhor Vázquez veio contratar mão de obra. Os homens que estão na cadeia foram cedidos a ele como peões. Amanhã de manhã eles partirão para as minas de Sonora. E isso o senhor não pode mudar. Senhores, eu não posso... Espere um instante, espere um instante. Talvez tenha dois ou três que não sejam tão bons trabalhadores. Que tal se ficasse com eles por dois anos? Terei sorte se eles viverem um ano. Até os mais fortes não duram muito naquelas minas. Está bem. Cinquenta pesos por moraga e carrilho e cinquenta e cinco pelo resto. Muito bem. O que é isso? Sargento Garcia! Sargento Garcia! Sim, senhor. Mande parar com essa cantoria. Pois não, senhor. Por favor, escutem, escutem. Vocês estão incomodando o nosso bom coletor de impostos. Já chega de cantar, por favor. O que eu posso fazer, senhor? Eu já pedi, mas eles não querem parar. Acho que eu não vou pagar agora. Imagino que o Zorro ajude-os a fugir. Aí eu não terei dinheiro, não terei peões. E quando nós pagará? Sim, quando? Amanhã todos vocês virão conosco até o destiladeiro onde é seguro. Se Zorro não interferir até lá, então eu pagarei. Aqueles pobres homens pensam mesmo que Zorro pode vir salvá-los. Verdade? Dom Diego, quero ouvir uma coisa muito perversa. Fale. Eu espero também. Ah, não, você também. Mas você não sabe que Zorro luta apenas contra bandidos e tiranos? Ele não pode lutar contra atos legais de seu próprio governo. Gostando ou não, é legal explorar o trabalho de homens que estejam presos e mandá-los para as minas. Boa noite, senhor coletor de impostos. Diga-me uma coisa, Bernardo. Por que o vice-rei nomeou um homem assim como coletor de impostos? E por que ele impõe um imposto tão injusto? Um momento. Como sabemos que foi o vice-rei? Aquele homem é muito íntimo de nosso amigo magistrado. Supondo que ele... Isso mesmo, Bernardo. Esse ordinário usa a pena de águia para assinar. Supondo que seja um deles. Espere aqui. Senhor. Você de novo, Della Vega. Não tenho nada a dizer. Eu gostaria de verificar os impostos de minha família. Não vejo motivo algum para discutir isso. O senhor se importa em examinar o imposto que pagamos há alguns meses? É completamente irrelevante, mas olharei. Aqui está. Ah, repare nisto. Nosso imposto é o dobro do cobrado ao sotelo. E aqui, estamos pagando imposto pelo gado que já havia sido taxado. Vocês pagaram esse imposto uma só vez, sem dúvida. É exorbitante. Tem certeza de que não há um engano? Eu não sei, Della Vega. Posso ter me enganado, talvez. Eu aposto que sim. Eu peço desculpas, senhor. Estou vendo. O imposto realmente foi pago. Então não devemos nada. Não. Eu notei que reparou em minha pena de águia. Um velho índio me deu. Ele me pediu para andar com ela para dar sorte. E ele estava certo. Jamais ganhei uma questão com um coletor de impostos. Boa noite, senhor. Você será atendido, Bernardo. Zorro atacará esta noite. O bandido do Zorro não apareceu ainda? Nenhum sinal dele. É isso que ele está querendo. O que, sargento? Nada. Nadinha mesmo. Me diz uma coisa. Por que o senhor sempre age tão misteriosamente? Não estou agindo misteriosamente. Estou agindo naturalmente. Vocês, soldados, vão dormir. Obrigado, sargento. Você não cabe. E eu vou ficar aqui sozinho de guarda? Sim. Nossa cadeia está cheia e com muitos presos. Eu não quero um guarda que atire na primeira sombra que vira. É, isso seria perigoso, sargento. E alguém poderia se machucar. Exatamente. Agora, se vir uma sombra negra rondando pelo quartel, você não deve atirar. Ou deve? Não, sargento. Eu não daria nenhum tiro. Era o que eu queria saber. Boa noite, cabo. É. Ô, sargento, onde é que o senhor vai? Só vou caminhar um pouco. E por que quer caminhar nessa hora da noite? Bom, não conseguia dormir. O ar noturno vai me fazer bem. O ar noturno vai me fazer bem. Entendendo, senhor? Olha. Zorro! Soldados, rápido! Soldados, rápido! Soldados, alerta! Cessem fogo! Sargento Garcia, o que está fazendo com essa roupa ridícula? Como sabe que sou eu, excelência? Eu estou com máscara. Eu perguntei o que está fazendo. Eu só estava verificando a segurança, excelência. Eu disse a mim mesmo. O único meio de saber como me proteger de zorro é ver o que aconteceria se zorro estivesse aqui. Então eu me ofereci para fazer o papel de zorro e aqui estou, como está vendo. Sargento, você é um idiota! Sim. A partir desse momento, até os prisioneiros partirem de manhã, todos os homens desta guarnição estarão de serviço. E quanto a você, sargento, eu recomendarei ao governador que transfira você para uma posição de menos responsabilidade no deserto indígena. Sim, excelência. Soldados, informa! O que eu podia fazer? Dúzeis de zorros não teriam a menor chance depois da atrapalhada do nosso amigo gordo? Qual é o seu problema agora? Eu já disse que não há nada que eu possa fazer. Sobrei, talvez eu possa fazer assim. Amanhã? Como ajudazinha? Jamais acreditaríamos em zorro de novo. Veja, lá estão eles. Sete homens armados. São muitos até para o zorro. É isso, meu amigo. Este é o dia em que você me ajudará. Sim, como o zorro. O que houve? Não passaremos daqui. Mas deveríamos atravessar o desfiladeiro. Não iremos em frente. E queremos o nosso dinheiro. Conte se não confia em mim. Eu não confio em você. Está pagando pouco por 20 homens. Zorro, o vale duas vezes mais, vivo ou morto? Atrás dele! É a sua vez. É a sua vez. Lá vai ele! Lá vai ele! Lá vai ele! Lá vai ele! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL